F.I.R.I. Essa droga não é doce, para de encher o saco, essa merda é real plan Ela disse que minha mãe, eu não quero compromisso Ultimamente a sua buceta virou o meu maior vício Ela sarrou na minha peça e se assustou com isso Hoje eu vou te comer e amanhã dá um sorriso Telefone tá tocando, putas ligam e eu desligo Eu já não ligo pra nada, me inspiro no brocasio Minhas armas carregadas, na minha bolsa tem 10 quilos Esse broquinho é comédia, vou ter que puxar o gatilho Nessa biqueira tem regra, se fudeu pobre menino Cê não tá vendendo doces, você tá vendendo pin Fumado um beck na bote, piranha passa sorrindo O teu dedo, coisa boa, eu não me chamo perigo Hoje é sexta, eu vou cair pro vale, quem tá não toca os mandraki E aí boy, passa o cap e a chave, desce logo da Transalp Qual que é a brisa da pátia, bala doce na garrafa de Sprite Fechei o olho e quando eu abri, eu já tava de canto trajado no baile Fica suave lá dia, entra logo no Toyota roubado Fica suave, os meninos ao toque, faz mal copo que nós não tome quadro Joga buceta pra ganhar o laço, chama as amiga pra dar Putaria até o sol Essa droga não é doce, essa droga não é doce Traficando na biqueira, passando dias e morto Essa droga não é doce, essa droga não é doce Para de encher o saco, essa merda é real Fica suave lá dia, entra logo no Toyota roubado Fica suave, os meninos ao toque, faz mal copo que nós não tome quadro Joga buceta pra ganhar o laço, chama as amiga pra dar Putaria até o sol Ah eejei Ai eejei Ai eejei Ai ee é Ai ee é Ai ee